Usando o outro lado da régua Ondas Pequenas. Na aula passada, nós usamos esse lado da régua Ondas Pequenas. Hoje, nós vamos usar pra fazer um preenchimento muito lindo, que vai agregar muito valor no seu quilting, esse outro lado. Por enquanto, estamos falando de preenchimento, essa régua é multiuso, depois nós vamos falar de como fazer barras com ela. É fantástica! Você queria fazer barras também com ela? Então, coloca aí nos comentários, interage comigo, eu vou adorar saber o que você está pensando desses vídeos, 365 vídeos de quilting pra você. Esse foi o padrão que a gente desenvolveu nessa aula e eu acredito que ele vai valorizar muito o seu trabalho. Imagine uma almofada toda quiltada com esse padrão, vai ficar lindo e ainda a gente pode preencher esses vãos. Os primeiros podem não ficar perfeitos, mas tudo é uma questão de experiência. Tenho certeza que você vai ser capaz e vai adorar fazer. Não esqueça de fazer com carinho e com calma. O quilting é isso, é se entregar pro seu trabalho. Esse é um padrão que muita gente me pergunta como que faz. Então, eu vou mostrar pra você como que é a sequência pra gente deixar ele bem lindo. Eu tenho nesse livro, quilting livre com o uso de réguas, vários desenhos e sugestões de como fazer o uso das réguas no quilting livre. E tenho também como usar a réguas, ondas pequenas pra fazer esse padrão. Mas nada como a gente vê ao vivo e a cores, né? Então, eu vou mostrar aqui pra você como que eu vou executá-lo. Pra executar, eu vou usar esse lado da régua. Super importante, a gente tá com o nosso antiderrapante aqui. Então, o mesmo esquema. Aqui era da aula passada e eu fiz uma linha de referência pra mim ter como, por onde começar, né? É o mesmo caso aqui. É super importante que a gente tenha uma linha ou uma costura, pra gente ter uma referência... De por onde que eu vou começar, como que eu vou posicionar a minha régua pra ficar bem certinho o meu quilting. Pra que isso? Por quê? Se eu tô usando régua, é porque eu quero um padrão simétrico, um padrão exato. E a régua te proporciona isso. Não existe outra forma de fazer perfeito se não for com a régua. Afinal de contas, somos seres humanos e não tem como, né? Então, vamos lá. Iniciei o meu quilting. Vou cortar aqui. Pra que a gente veja e treine também como vai executar esse desenho, eu recomendo que a gente use a bolinha, que é o acessório, que mostra como que vai ficar o padrão. Essa bolinha, ela vai simular que é o pezinho e a caneta, que é a agulha. Quando eu reposiciono a minha régua no outro sentido, ela vai... Você já vai ter um estudo de como que tem que ficar pra fazer ele bem fechadinho, ó. Tem que ser aqui, ó. Tem um xizinho na régua ali, marcando. Aqui. Bem aqui, direitinho. E vai fechar um gominho. Vamos ver na prática? Veja que eu tô trabalhando com a régua no sentido vertical, lembra disso? Tá. Agora, eu vou colocar pra cá. Então, é indicado que a gente faça uma outra linha. Porque eu vou fazer esse preenchimento. Vou colocar aqui... Uma outra linha de referência... Pra eu seguir o padrão. Encaixo ali. Veja que eu virei o quilting. Por quê? Porque eu vou fazer... Um aqui... Parei... E viro novamente... Pra seguir... De lá. Então, quando eu tenho as linhas de referência, é fácil eu posicionar a régua aqui de forma que fique simétrico. De novo, viro. Sigo aqui pra ficar bem certinho as marcações. Vocês vão ver que é super fácil de seguir as marcações. E aí Legenda Adriana Zanotto Na última coluna do preenchimento que eu quero fazer, eu vou e quando chego lá no finalzinho, eu já começo a preencher. Deixa eu virar aqui pra vocês. Deixa eu virar pra vocês enxergar melhor aqui. Na última coluna eu vou e aí venho preenchendo esse daqui. Vou colocar a régua do lado de cá, porque como ela tá com o antiderrapante, o que acontece? Ela não vai deixar eu derrapar ali, então ela tem que ir junto com o sanduíche a régua, sempre. Como é um preenchimento de encaixe, a gente tem que fazer com bastante cuidado, né? Mesmo seguindo a régua, é interessante a gente fazer com cuidado. Fiz esse lado, vou virar pra fazer o outro lado aqui, ó. E aqui não vai ter jeito, vou precisar de um apoio pra conseguir fazer esse último pedacinho, ó. Vou colocar aqui um sanduíche pronto, só pra ir junto. Porque nesse meu tecidinho eu não deixei aquela sobra. Lembra que eu falei quanto é importante a gente montar o sanduíche já com uma sobrinha? Olha só, se eu vou fazer na beiradinha, com régua ou sem régua, eu tenho dificuldade. Porque eu não tenho como ele escorregar todo junto aqui, ó. Cheguei aqui. De novo. Vou de um lado. Cheguei aqui. De novo. Vou de um lado e depois do outro. Agora, a minha régua já se encaixa desse lado aqui, ó. Vou de um lado e depois do outro. E aí, vai formando, você vai chegar nesse resultado. Gostou do vídeo? Não deixe de compartilhar. Isso vai fazer com que eu crie mais vídeos sobre esse assunto pra você. E me segue lá no Instagram. Agora, eu tô lá com a hashtag 365vídeosdequilting. Coloca a sua foto, eu vou amar! E aí, vai formando, 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 vai formando. A CIDADE NO BRASIL